Bota fogo, bota fogo, ai caraca, chegou dois agora, opa, sem cercado, eita, 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 vou deitar um pelo menos, um pelo menos vai, não, caraca, fui completamente atropelado pelos Carnotaurus, vamos de novo aqui, fazendo um churrasquinho novamente de dinossauro, olha só aquele ali, aquele ali, tomo, 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 vai pra lá, ele tava comendo, recuperando, infelizmente eu acho que ele conseguiu, mas vamos atrás dele. Bora, temos alguns humanos, caraca, tomei uma, tomei uma nas costas, legal, essa piada aqui não, essa piada aqui não, essa piada aqui não, bota fogo, aqui ó, vamos cair de olho, aqui tem um, sai pra cá, voltou, Carnotaurus aqui, Carnotaurus aqui, aí toma, 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 conseguiu botar fogo, não, aí, tá vindo, tá vindo, ae, conseguimos deitar ele, beleza, Ai, toma mais fogo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, aí, toma, 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 passou dois, caraca, ai, consegui, tira a nossa Rex, tá aqui na frente, vamos ajudar ele, boa, amigão, boa, isso aí, Papai Noel, muito boa, vocês viram o Papai Noel tacando fogo em tudo aqui, ó, Papai Noel bolado, velho, caraca, toma fogo, aí, ó, Tamo indo bem, tamo indo bem, beleza, tô precisando recuperar, se não me engano eu vi ali atrás, vamos voltar aqui, aqui ó, peguei, não, ia pegar, aí o cara não deixou, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim, vamos lá, comando, Jaijou em ação, Bora, 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 aqui, tá, tem alguns ataques de piteira ali também, não só piteira, não, caraca, piteira aqui, sai, vai pra lá, aí, perfeito, beleza, ainda bem que eu não atirei com o explosivo, porque senão ia gastar demais, Toma, aí, caraca, não, tô sendo levado, sai, sai, não, já era, o carnotário passou e atropelou ali o maluco, bora, 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 caraca, tem muito piteira aqui, velho, sério, muito piteira, vamos lá, vamos lá, vamos lá, corre, 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 Aqui, ó, toma, aí, eliminei um, sai, toma essa, ah, pelo menos eliminei um, já tava lendo, vamos tentar pegar aqueles piteiras, eles são os que mais atrapalham, ali tem um tapejário, é assim que se chama, aqui, 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 ah, vai fugir, amigão, volta aqui, ele tá atrás de mim, toma, aí, já era, já era, Galera, esse aqui é o meu, velho, esse aqui é o meu, vamos salvar o nosso amigo ali, ah, quase acertei, calma, ali, ó, toma, pegou, 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 e aí, carno, mas deixa eu eliminar, ah, eu ia eliminar, fui levado embora, velho, fui levado embora, Cara, derruba aqui, ah, agora não vai dar, vou tentar acertar ele com, toma, pegou, caraca, respeita a mira, respeita a mira, ó, 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 corre, peguei o outro detrás, ah, não, de novo, velho, de novo, eu tô provando do próprio veneno, Porque, né, antes eu que eliminava todo mundo assim, ó, peguei, caraca, peguei, cara, ah, 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 quase, quase, peraí, calma, peraí, calma, toma, calma, 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 Não queremos panic, não queremos panic, peguei, não peguei, ah, calma, 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 toma, não pegou, tá, onde, ali, ó, toma, Aí, agora sim, toma, ha, 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 respeita a mira, calma, respira agora, agora eu tô aliviado, ali, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, ele, não, ui, consegui desviar, não, Dizei nada, rapaz, dizia nada, vamos capturar um tiranossoro hex agora, bora, aqui tá ele, ó, tô ouvindo o grito, vamos rastreá-lo e capturá-lo, Deve valer uma grana. Capturar na bala, só se for. Alta ele. Bora, 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 bora. Aê! Boa. Tirar uma fotinha aqui, ó. Uma fotinha ao lado da minha presa. Incapaz, galera. Teve a ajuda de todo mundo. Aí, ó. Cadê aqui, bichão? Aqui é um bom lugar. Bora. Aqui eu tô, na real, é um bom lugar mesmo. Vamos se preparar. Ó, o outro foi levado ali. Toma. 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 Calma, calma, calma. Aqui tem um. Nossa, ele passou. Toma. Acertei. Ah, fui comido. Ah, fui engolido pelo tiranossauro. Ai, que dor. É que eu tô, na real, é um bom lugar mesmo. Ah, tá atirando em mim. Ah, é? Toma aqui, então. Peguei. Devorada completamente. Aqui não tem perdão, galera. Não tem perdão. Ah, atacou o meu amigo. O meu amigo Raptor. Deixa eu até pegar. Ai, caiu. Ah, já era. Boa, espino. Elas, eu vou por cima aqui e a gente pega eles. Fica de boa. Aqui, ó. Tão tudo ali dentro. Vou só observar. Eu acho que eu vi um correto. Ali no meio do mato, ó. Ó, ó, ó. Peguei. Achou que eu não ia enxergar? Achou que eu não ia enxergar? Como é impressionante, cara. Eu enxergo tudo. Aqui é a visão de águia. Respeita. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Meu sonho. Pule, que que é isso? Caraca, eu fiquei... Que que foi isso, velho? Toma. Caraca, essa aí sofreu. Essa aí sofreu demais. Chegando lindo lance, dois... Faz, 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 faz. Eles te perguntam como você é, você só tem que dizer que você está bem. Quando você não está bem bem, você só não pode entrar em... Essa sofreu muito. Foi quatro apexos em cima. Caraca. Ali, tá fugindo. Não foi, fugiu não. Não fugiu não. Ah, fugiu. Não consegui pegar ele. Ó, devoraram. Mais um. Eita, todo mundo cercando aqui, ó. Só que a gente precisa de um carno. A gente precisa. O carno passa correndo aqui no meio e vai ser bom. Espera. Ó, eles estão ali no meio, ó. Bem ali no meio. Vou dar mais um grito aqui. Ih, derrubaram o nosso amigo Acro. Ah, não. Derrubaram ele, tadinho. Tá, tá todo mundo entrando ali pra pegar. Boa. Vamos aguardar aqui, peraí. Ah, vem aqui. Vem. 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 Cara, que deve estar um terror ali dentro, sério. Tem rex de um lado, o carno do outro. Ó, veram os carros da cavalaria. Toma rabada. Toma rabada. Tá bom. Aqui trabalha em equipe com os dinos, tá sinistro. É verdade. Aí, toma. Quatro, peguei, velho. Quatro, peguei. Tem um pra cá, pra cá. Toma. Ah, quase peguei também. Ele conseguiu passar. A galera foi triste. Não tem problema. Aqui tá ele. Ó. Ó. Ah, quase. Conseguiu também. Ó. Caraca, tem uma granada aqui. Deixa eu sair. Deu. Ali. Ah, vem aqui. Ah, quase peguei. Bom, eu vim pra passear, né? Aí, deu a volta. Ali, 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 ali. Toma. Toma. Peguei? Toma rabada. Aí, ó. Tirei ele pra fora. Já era, amigão. Aê. Devorete. Ó, vamos lá. Cara que te rex de fogo aqui. Ali, ó. Tá paradinho ali. Ele acha que ninguém vai fazer nada com ele. Mas ele foi devorado. Peraí, aquele ali tá bugado. Bugadaço, humilhante. Ó. Um trabalho. Caraca, tomei um tiro do nada. Deixa eu pegar um carno agora. Queria pegar um carno mesmo. Puta moral. Entrar lá dentro eu tô pelando. Tô pelando tudo. Aí, ó. Toma. Toma essa. Fazer a volta aqui. Fazer a volta. Toma mais uma. Toma mais uma. Toma. Ó o cara invisível aqui, velho. Ó o cara invisível. Não. Vamos fugir, vamos fugir. Foge, foge, foge. Aí, eu tô conseguindo. Beleza. Quero comer. Deixa eu me alimentar aqui. Ó, que isso bicho. Que que é isso? O que que é isso? É um anão. É uma... O que que é isso? O que que é isso, velho? Vou atropelar, vou atropelar. Toma. Não foi? Dois. Perfeito. Ali, ele, ó. Ó o anãozinho ali, ó. Ó o anãozinho. Toma o anãozinho. Fugiu pra lá. Fugiu pra lá. Caraca, velho. Que que é isso? Aí, eu acho que conseguiram pegar ele. Ah, não. Ali, ele, ó. Ali, ele, ali, ele. Que que é isso? Ele ali, velho. Eu vou tentar pegar ele. Ah, atropelei? Meio difícil. Ah, não consegui atropelar. Olha ele aqui, olha aqui. Ah, não dá pra morder agora. Toma. Atropelei? Atropelei. Na hora que estavam levantando ele. Bora. Aqui, ó. Aí, consegui. Não. Acho que não pegou. Atropelei o dinossauro. Aí, atropelei? Agora sim. Aí. Ah, galera. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri